Ok. Qual é o perifício da valorização dos hábitos na distribuição do negócio para a empresa e o processo de hábitos na produtividade? A possibilidade para as empresas poderem permitir que o cliente não tenha que sair do seu ambiente para procurar essa resposta. Portanto, permite captar o cliente nos websites, permite captar as medidas do ponto de vista do cliente final. É um processo que não é realmente fácil, sem qualquer tipo de comunicação, comodamente saberem um grupo de preferência para o cliente final. E qual é a evolução que os dados vão provocar no mercado de convenida de utilização? Comodidade e utilização dos dados vão provocar em certa forma identificados pelo facto que as decisões deixaram de ser meramente intuitivas e passaram a ser utilizadas em dados. de acordo com o cliente final. De acordo com o cliente final. Obrigada.